Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrais, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tivere, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade e fodes bem recebidos, comei do que vos servire, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos chama para abrir um novo caminho e, por meio de nós, Ele deseja levar o amor do Pai ao mundo. A nossa missão é muito importante. Somos trabalhadores da Mestre do Senhor, missionários do Seu amor. Ele nos envia e nos orienta, a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no meio do caminho. A nossa postura como anunciadores da palavra deve ser de prudência, visto que na nossa trajetória estamos sujeitos a enfrentar lobos ferozes, isto é, pessoas que estão a serviço do mal. Porém, a confiança que tivermos no Senhor nos fará vencer todos esses desafios. A nossa vida e o nosso dia a dia deve ser o itinerário que devemos percorrer, pois a todo momento, em qualquer circunstância, nós encontraremos os doentes, os necessitados da paz, os carentes de amor e de atenção. A essas pessoas é que Jesus nos envia. Ele nos dá a paz e providencia tudo quanto for preciso para que a nossa missão tenha sucesso. Por isso, não podemos perder tempo. A hora é essa, é agora. E talvez nem precisemos ir muito longe da nossa casa. Aí mesmo onde moramos, pode estar aquela pessoa necessitada de conhecer o amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.